Te Quero Bem Te Quero Já Me Faço Zerir da cor do céu Pra me acalmar E não te comparar com ninguém Teu jeito é de um jeito que nenhuma outra tem Parece que carece do carinho de alguém Eu quero te ensinar Felipe, vamos, filho? Vamos Animado? Sim Foi o primeiro dia, né? Uhum Acho que foi o pai linda que você escolheu pro primeiro dia Poxa, eu tô chateada de não conseguir levar ele na escola Logo hoje eu vou ficar sem reunião Relaxa, vamos ficar assim, tá? Você não vai poder levar muitas e muitas e muitas vezes comigo Eu sei, mas é que hoje é o primeiro dia, né? Sim Vou pegar a chave e já deixo com vocês Olha o que que você já ia esquecer Deixa eu botar com a cabeça, obrigada, amor Eu ia esquecer mesmo Ei, vai se atrasar agora? Vamos, já vou Agora o elevador, então Tá Corre, filho O elevador já chegou Corre lá, corre lá, pra gente não perder Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá E vai sair? Já Tem umas coisas pra resolver Você vai no estúdio hoje? Sei Qualquer coisa eu mando mensagem, tá? Tá Tchau 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 Tô indo, tá? Tchau Tá nervoso? Sim Você quer que eu entre com você, então? Não, não, não precisa Eu consigo entrar sozinha Ai, que Deus Vem aqui Eu vou o olho Bom primeiro dia, meu amor Hum Vai lá Tá Tchau 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 Vamos lá. Oi. Oi. Está diferente. Não gostou? Bistei. Está exatamente como eu lembrava. Eu não devia estar aqui. Senta aqui. Você lembra da primeira vez que a gente veio aqui? Lembro. Que a gente ficou tentando imaginar o que tinha no final da Linha do Horizonte. Campo de girassol e um soque. Eu estava feliz naquele dia. Eu acho que era porque você estava me levando em um dos seus lugares favoritos. Eu sinto seu falta. Alô. Oi, amor. Não, já deixei ele aqui na escola. Não, ele não quis nem encontrar-se com ele. Tá, mas a gente corta meus detalhes em casa. O Imposto de Brasil ainda vai te assinar agora. Eu não te amo. Beijo. O que é o Felipe? O que é o Felipe? É o nosso filho. Eu preciso ir. Nina. A gente precisa conversar. A gente não vai ficar nada. Eu não sei. Aquele dia te perdi Se é que alguma vez Te tive aqui Naquele dia te perdi Para algum lugar Distante De mim Um ensaio fotográfico Aqui de última hora Você pode vir fazer? Não, tá. Pode ser. Eu chego aí em 20 minutos. Beleza. Até então. Tá, tá bom. Beijo. E aí E aí Vira pra cá agora Joga o cabelo pro outro lado Agora vira de frente pra mim Segura o cabelo aqui em cima Faz um caralho, alguma coisa desse tipo Isso Mário, acho que já deu com essa roupa Vamos trocar? Bota o meu cabelo aqui, mano E aí? Olha Linda Nossa Nossa Muito fogem, cara Olha, você fotografa muito bem também Nossa, bem bonito Fala, pra que que tá acontecendo, hein? Não adianta falar que não tem nada que eu te conheço Fala comigo Bi Não quero conversar, tá bom? Adorei Muito bom Vamos lá? Agora eu vou fazer uma de pertinho primeiro Pra gente pegar o detalhe aqui da jaqueta Depois a gente abre Tá Pode ser? Pode Isso 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 Faz alguma coisa aqui Tipo, vou botar na mão aqui Desculpa É Isso Você pode Sei lá Vira pra cá Um pouco Isso E aí dá uma caída na jaqueta Isso Maravilhoso Agora faz a coisa com a mão de novo Aqui Isso Chegamos O que aconteceu, Felipe? Deixa eu ver essa Diretora da escola do Felipe Me chamou Me ligou Disse que implicaram no cabelo dele Debruxaram Ele ficou nervoso Empurrou Briga de criança Chamaram os pais dessas crianças? Não Chamaram Chamaram Já conversei com eles Está tudo resolvido E agora? O que a gente faz? A gente resolve A gente dá conta É isso que a gente faz Tá Está nervosa Tudo bem Vou fazer o seguinte Tomar banho E eu volto De julho lá Pra onde eu estou Fica calma Já vem Como não Lembrar o teu sorriso Quando não Espero só você chegar Como não lembrar Da cor do teu vestido Quase azul Invade meu habitat Te quero bem Te quero bem Te quero já Me faço zelir Da cor do céu Pra me acalmar Da saudade De quando você não tá Que insiste em devastar Como não lembrar Lembrar da nossa cara Quando não Dispara só pra me alcançar Como não lembrar Que a gente nunca para De sorrir Me sinto se eu marajar Te quero bem Te quero bem Te quero bem Te quero já Me faço zelir Da cor do céu Pra me acalmar Da cor do céu De quando eu acalmar Da cor do céu De quando eu acalmar